Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Este vídeo, ó, diretamente da cidade de Winnipeg, aqui na província de Manitoba. E nós estamos aqui pra contar a história de quem, de quem, de quem? Da Lu! Pois é, a Lu que tem um destaque lá no nosso perfil. A gente já contou a história da Lu por lá, lá no nosso Instagram. Só que agora a gente vai o quê? Contar pessoalmente. Você vai contar, é tudo mulher! Vamos lá então! Então, eu gosto sempre de começar os vídeos aqui do nosso canal. Perguntando por que Canadá? Conta pra gente, por que vocês decidiram o Canadá? Conta um pouquinho da sua família, você é casada, não é casada, tem filho, não tem filho? Vamos lá! Vamos lá então! Bom, sempre existiu uma vontade, tanto em mim quanto no Heitor, de sair do Brasil, né? Então, nós já tínhamos tentado algumas vezes, né? Nunca colocado em prática, mas tentado ali um planejamento, nunca deu certo. Descobri que eu estava grávida, depois meu filho ainda estava pequenininho, quando a gente veio com esse desejo de novo. A gente falou, não, vamos esperar ele crescer mais um pouco. E coisas foram acontecendo, né? Na vida da gente, a gente foi procurando, né? Um novo caminho ali a seguir. Até que eu cheguei pro Heitor e falei, ó, vamos nos mudar da cidade que nós estávamos morando na época, que era no interior do interior. O engraçado é que eu já ouvi essa história sendo contada por ela para o marido. Aí ele dá ênfase nessa parte, porque ele diz assim, ela só chegou e falou assim, nós vamos nos mudar. Bem assim, decidida, decidida. E aí, daí você decidiu que ia mudar, falou pro Heitor, que é o marido da Lu, né? E aí, como que foi entre vocês decidirem pra chegar aqui no Canadá? Então, aí ele falou, mas pra onde? Nós vamos voltar pra Maringá, o que que você quer, né? E eu ficava com aquilo na minha cabeça, né? Tipo, pra onde? Eu também não tinha essa resposta. Eu não queria voltar pra Maringá, porque nós já havíamos morado lá e eu tava com aquela sensação que eu estaria andando pra trás, não era aquele lugar. Eu pensava em Curitiba, que era a capital do estado. Que é uma cidade muito boa também, no Paraná. Muito boa também, no Paraná, né? A capital. Cheguei a pensar no Mato Grosso do Sul, que a gente teria algumas oportunidades por conta da empresa da família do meu esposo. Mas eu não conseguia perceber que o lugar que eu procurava, ele não estava mais no Brasil. Não era ali. Até que um dia, eu tive alguns acontecimentos na minha vida e eu fui pra casa mais cedo pra refletir mesmo. Eu entrei no meu quarto e ajoelhei e falei pra Deus. Falei, Deus, eu quero muito sair daqui, eu quero muito me mudar, só que eu não encontro essa resposta, eu não sei pra onde é. Por favor, só me mostra uma porta. Me mostra a porta, coloca um letreiro pra mim, mostrando... Luminoso ali. Luminoso pra não ter erro. E me dá essa resposta, só me mostra a porta e o resto eu vou fazer. Então aí passaram-se uns dois dias, eu estava no meu trabalho e o Heitor já estudava inglês há algum tempo, né? Tinha dado uma pausa, mas eu recebi na loja que eu trabalhava um ex-professor de inglês do Heitor. E aí ele ficou surpreso ali de me ver, porque fazia um ano que a gente não se via, né? Meu filho já estava com cinco anos, eu não via ele desde quando eu estava grávida. E ele falou assim, menina... Você ainda tá aqui. Você ainda tá aqui, o que você tá fazendo aqui? E eu falei, ué, eu tô aqui. Eu tô aqui e ele falou assim, nossa, mas o Heitor falava que vocês queriam muito embora do Brasil e tal, vocês desistiram? Quando ele me falou aquilo, foi assim, em frações de segundos, que eu falei assim... Não é aqui, né? Falei assim, não, nós só tínhamos parado de pensar sobre isso. Ele falou assim, menina, você já viu o Canadá? Olha só. Aí eu, conte-me mais, né? Conte-me mais. Falei, não. Ele falou, nossa, eu tenho uma prima que tá indo embora pro Canadá e lá tem muitas oportunidades. Você já deu uma olhada nos programas de imigração, né? Eu falei assim, não, eu nunca pensei no Canadá. Ele, nossa, pra vocês seria ótimo, né? E tal. Eu falei, então, beleza. Vou pesquisar sobre, né? Vou pesquisar sobre. Eu vendi ele rapidinho pra ele, ele foi embora, eu já sentei lá no computador, dei uma olhada lá no grosso. Falei assim, bom, esse negócio aí vai dar pra nós, vai dar pra nós, eu tenho uns planos, hein? E a Lu, pra quem não conhece a Lu, quando ela fala assim, eu tenho uns planos, na cabeça dela, ela já tem todo o planejamento. Não, imagina o que que passou na cabeça dela. E aí? Exatamente. Aí, no outro dia, nós estávamos indo pra Maringá visitar meus pais, né? E eu falei, bom, já vi aqui tudo como que vai ser, né? Só que eu preciso preparar meu marido pra dar essa notícia, porque eu sou, né, mais assim, né, mas eu tenho um pensamento mais acelerado, e meu marido é um cara muito seguro, pé no chão, o que eu valorizo muito nessa qualidade dele. Então, ele dirigindo ali, bem ali, indo pra Maringá, do nada, eu virei assim, vamos embora pro Canadá? Imagina você, marido, recebendo essa notícia desta forma. E aí, o que que ele falou? Ele olhou pra mim, ele falou assim, você tá louca? Daquele jeito em torno, né? Daquele jeito em torno de ser. Você tá louca? O que aconteceu? E eu falei assim, não, eu falei com o Cid essa semana, ele falou sobre o Canadá, eu fiz uma pesquisa ali grossa, e eu vi que dá pra nós. Vamos pro Canadá? Ele falou assim, como assim? Eu falei assim, olha, você só vai precisar fazer uma prova. Só vai precisar. Vamos lá. Que chama IELTS, só o IELTS, provar a sua proficiência em inglês, e daí nós vamos pagar o college, que custa mais ou menos tanto, e eu vou com o visto de trabalho e você com o visto de estudante. O plano super, né? Nossa! Elaborado, vai dar tudo certo. E aí, ele pegou e falou assim pra mim, você tá ficando louca? Com que inglês e com qual dinheiro? Eu falei, não, o inglês, você fica tranquilo que é esse que você tem. E o dinheiro, eu já tenho tudo arquitetado. E aí, ele ficou um pouco assustado na época, né? Porque recebeu a IELTS. Quem não ficaria, não é mesmo? Acho que ninguém julga, né? E aí, ele pegou e falou assim, não, mas, meu Deus, você não fala inglês. Eu falei, não, eu vou dar um jeito, fica tranquilo, né? E ele falou, não, eu tenho medo. E daí, eu peguei e falei assim, você tem medo do quê? Você tem medo da gente continuar dando os rins, pro nosso filho ter uma educação de qualidade? A gente continuar dando os rins pra ir comprar uma roupa pro nosso filho, né? Pra bancar esse custo de vida que a gente tem aqui, que a gente mais sobrevive do que vive. É, e eu acho que quem mora ainda no Brasil e tem uma realidade semelhante, quem tem filho principalmente, né? Eu acho que vai conseguir se identificar com essa história. Exatamente. Então, eu falei assim, é uma oportunidade pra nossa família, né? Pra buscarmos uma oportunidade melhor. Meu esposo também, ele é engenheiro civil, ele nunca deu aquele match ali na carreira, né? Então... No Brasil, né? No Brasil. É, aqui no Canadá é outra história. A gente já vai contar pra vocês, calma lá. E daí, ele pegou e falou assim pra mim, não, mas, agora nós vamos ter que ir. A sua ideia já tá pronta, porque, acho que bem me conhece, né? A sua ideia já está pronta, agora nós temos que ir. E nós vamos, tá? Só que quando, se as coisas derem errado, aí eu falei, opa, 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 opa. Ó, e isso é importante, porque é o que acontece com muitas famílias, né? Sim. Acaba tendo uma desavença ali, no meio do caminho, se algo der errado, a culpa é sua. Se esse for o seu pensamento, muito provavelmente aqui no Canadá, o plano não vai se sustentar. Então, é muito importante que vocês se atenham a isso. Colocar a culpa no outro, não é a solução do seu plano de imigração. E o que você falou pra ele? Exatamente, eu falei pra ele, não, 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 não. Nós só vamos sair do Brasil, se você quiser. Aqui é 50-50. Porque se acontecer de dar errado, o que eu menos vou querer ouvir é, eu avisei, a culpa é sua. Eu falei, então isso é uma responsabilidade que eu vou ter que sustentar, eu preciso assumir os riscos e você também. Porque na hora que os perrengues, os obstáculos aparecerem, um peito só não aguenta os rojões estourarem. Então, eu falei, olha, hoje é sexta, eu vou te dar até domingo, pra você pensar sobre. E na segunda... É que quem escuta isso e não conhece a dinâmica do casamento deles, vai se assustar. Mas é muito curioso como que é a harmonia do relacionamento de vocês dois. Então, pra quem tá escutando, não pense assim, nossa... Não, funciona muito bem o relacionamento entre a Lu e o Heitor. Eles são realmente 50-50 no relacionamento. E quando a Lu fala isso, é porque ela abraça muita coisa, mas o Heitor abraça muita coisa também. Então, o relacionamento deles funciona muito bem dessa forma, né? Exatamente. Eu até brinquei com a Lu, sei que eu falei, se tivéssemos esperado pelo Heitor, talvez estaríamos até hoje planejando. Mas se tivéssemos feito tudo na hora que eu queria, já teríamos vindo e voltado, porque já teria dado tudo errado. Exatamente. Então, os dois aguentaram a barra muito bem e cada um dentro da sua personalidade. Eu acho que isso é muito importante de pontuar, porque às vezes a gente não entende a personalidade do cônjuge. E isso acaba atrasando o plano, estragando muita coisa. A energia dentro de casa não fica legal. Então, no cenário da Lu e do Heitor, funcionou muito bem. Porque eles são completamente diferentes e eles se complementam. O que um não faz, o outro faz e dá certo desse jeito, né? Exatamente. É assim que funciona ali em casa. E aí, por fim, eu dei esse prazo pra ele até o domingo, né? Até a segunda. Perdão, falei que na segunda nós voltaríamos a nos falar, a falar sobre isso. E aí, no domingo à noite mesmo, voltando da casa dos meus pais de Maringá, ele falou, olha, no carro, né? Ele falou, sobre aquilo que nós conversamos na vinda, você pode começar a pesquisar. Segunda-feira eu estou voltando pro inglês pra melhorar e me preparar, porque a prova do IELTS, você sempre enfatiza isso, né? Que não é sobre o quanto você sabe de inglês, é sobre a estrutura da prova. Então, o Heitor voltou pro inglês pra se preparar, pra conhecer a estrutura da prova. E foi aí que eu conheci a Lu e o Heitor. Foi aí que eu conheci eles. Conta aí pra gente. Exatamente. Aí, na segunda-feira, que eu estava livre pra começar as pesquisas, né, oficialmente, eu busquei no Instagram, brasileiros no Canadá e tal, e o perfil da Lúcia foi um dos primeiros que me apareceu. E eu lembro que eu fiquei sentada ali, eu tava no meu quarto ali na cama, e eu fiquei olhando ali tudo que ela postava. Então, eu cheguei, eu até falei pra ela, eu cheguei lá quando tudo era mato ainda, tá? Há muito tempo. Faz tempo. E aí, começamos as pesquisas, né, só que começamos, quando decidimos vir pro Canadá, o dólar estava 3,19. Só que isso foi em janeiro de 2020. Então, veio pandemia, nós morávamos no interior, então tivemos que ir pra capital, pra Curitiba, em meio à pandemia, pro Heitor fazer prova. A Lúcia participou, né, dessa trajetória ali dele até a prova, que chegava tarde pra caramba do trabalho, e o Heitor esperava, eles combinavam, e ela a gente praticar, né, porque ele tinha muito medo da parte do speaking, né, então a Lúcia foi fundamental ali pra ele. E até um dia antes da prova, nós já estávamos em Curitiba, ele estava lá, acho que no Brasil, era 11 horas da noite, e a Lúcia lá com ele treinando. E foi, assim, bem louco, né, porque teve a pandemia, então, e daí vai fazer exame médico e tal, mas resumindo, decidimos em janeiro de 2020, chegamos ao Canadá em dezembro de 2021. E aí começou uma outra parte. E só atrasou realmente por causa da pandemia, né? Por causa da pandemia. Mas e aí, como é que foi chegando aqui no Canadá? Como que foi? Você veio com o visto de trabalho, o Heitor veio com o visto de estudo, ele veio pra fazer um... conta pra gente como que foi. Ele veio pra fazer uma pós-graduação, né, um college de um ano, porque daí foi o seguinte, nós, como muitos de vocês, moramos mentalmente em todo esse Canadá. Essa é ótima. Viajamos pelo Google Maps várias vezes. Meu Deus, assim, conhecemos aqui tudo. E aí, por fim, a gente pensava muito no Atlântico, mas não tinha nada a ver com o nosso perfil. E é bom frisar que nessa época todo mundo falava do Atlântico, que o Atlântico era mais fácil de migrar. Então, boa parte das pessoas, eles estavam indo pra lá porque era o que se ouvia em relação aos lugares, né? Exatamente. Mas, assim, a minha prioridade era o PR, mas não adiantava nada pra mim ir pra uma cidade que não tinha absolutamente nada a ver comigo, porque eu pensava, imagina eu passando esse período até conseguir o PR infeliz nessa cidade, porque realmente não era o nosso perfil. Então, aí procuramos por um college mais barato, porque queríamos vir pra fazer dois anos. Teve um tempo que eu fiquei numa neura com o London. É, não. A Lu chegou pra mim e falou assim, ai, vocês estão pensando em ir pra London? Aí eu fui categórica, né? Porque a gente já conversava há bastante tempo, já, assim, tá, mas por que London, né? Já que você não queria ir pro Atlântico, por que London, né? Afinal, o Atlântico não faz, não tem nada a ver com vocês e London, o que tem a ver, né? Então, não foi bem assim delicada, tá, gente? Foi um áudio assim. Lu, vocês vão fazer o que em London? Me conta. Naquilo eu já fiquei, meu Deus, o que que eu tô indo fazer em London? Meu Deus. Primeira coisa, primeira coisa, antes de você pensar em custo de vida, cidade, larará, é imigração, senão vocês vão penar, o dinheiro de vocês vai desaparecer igual água, água. O Heitor vai estar estudando, trabalhando 20 horas, se ele conseguir emprego. Muitas vezes, a pessoa realmente precisa ter esse choque de realidade, né? Pra ela colocar todos os pontos positivos e negativos na balança. Porque se você fala muito doce e tudo mais, muitas vezes não é a melhor saída, né? Mas a gente já se conhecia, né? Nós nos conhecíamos, tínhamos uma intimidade pra isso e a gente tem mais ou menos o mesmo jeito, entendeu? Então, é aqui, ó. Então, com a Lu você tem que ser um pouco mais forte. E aí eu percebi que eu tava fazendo uma grande besteira, eu tava colocando assim, as coisas que eu pensava, eu não julgo porque eu queria sair do Brasil, estava desesperada para sair do Brasil, então eu fantasiava coisas que não tinham a ver com as nossas prioridades. Por exemplo, ah, eu queria ficar próximo de Toronto, eu queria ficar próximo de tal cidade dos Estados Unidos. Porque você queria viajar. Porque eu queria viajar. Mas, gente, imigrante, quando chega aqui não viaja, não passeia. Exato. E esse é um ponto, é muito importante de frisar. Você, às vezes, tá pensando na vida que você vai ter depois de quatro anos aqui no Canadá, depois de três anos aqui no Canadá. Muitas vezes, principalmente quando você vem como estudante, a carga de dinheiro que você precisa investir no plano, ela é muito grande. E, às vezes, esses planos de viajar, eles não são concretizados. Então, lá na frente, depois da residência permanente, quem sabe, dependendo da sua área profissional, do seu salário, isso seja uma realidade. Mas, de início, achar que você vai viajar várias vezes para os Estados Unidos, às vezes, não reflete com a realidade. E é bom ponderar tudo isso antes de você chegar aqui, né? Exatamente. E não conduzia nem um pouco com a nossa realidade. Então, até que foi a Lúcia, com esse jeito doce, que nós nos entendemos. Todo amável, né? Todo amável. Que eu virei a chave e falei, caramba, mas se eu não tiver o mais importante, que é o PR, que é a residência permanente, eu não vou poder fazer nada disso. Então, aí eu coloquei ele, não. Vai gastar todo o dinheiro, não vai conseguir imigrar. Ainda mais, por que a gente está falando isso? Por causa do perfil de imigração deles. É tudo o que a gente está falando é de acordo com a realidade financeira, com o lifestyle deles, com o perfil de imigração. Então, por isso que eu falei isso para a Lúcia. Não é porque, ai, nossa, o que tem em Londo? Qual é o problema de Londo? Não é isso. É por causa do perfil deles. Exatamente por isso. Então, aí, nesse quebra-cabeça ainda, escolhendo ali a cidade, a gente acabou olhando Victoria por causa do curso do college, né? Só que aí, antes de aplicar para Victoria, a gente ficou muito indeciso, porque a gente já tinha visto os programas de imigração de Manitoba, né? Mas eu vou contar uma coisa para vocês, é uma confusão, tá? Eu não imaginava, eu não conseguia visualizar a nossa família vivendo em um lugar tão frio. Eu não conseguia pôr na minha cabeça que as pessoas viviam a vida normal num lugar frio. Num lugar tão frio. E eu acho que essa é a preocupação de muita gente, viu? Você está quebrando a ideia de muita gente, que quando se fala em Winnipeg, né? Muita gente fala, meu Deus, é a cidade mais fria do Canadá, minha Nossa Senhora, não vou viver. Menos 40, não é muito frio. Como que é a vida aqui e tudo mais? Exatamente. E agora? Então, aí, por fim, né? Ficamos com essa dúvida aí, né? E aplicamos para Victoria. Depois me deu um negócio, porque eu sou bem conectada, assim, com os meus pensamentos com Deus. E eu entendi que não era e tal. Então, nós voltamos atrás, pedimos o reembolso ali do College Victoria e falamos, não, vamos trocar a rota. Olha a reviravolta. O negócio é o seguinte, eu não vou ficar esperando você terminar o College, você aplicar. Eu não tenho graduação, eu não tenho inglês, eu não tenho nada, mas a Lu veio com zero. É importante frisar isso. A Lu veio com zero inglês, não tinha graduação no Brasil. Ou seja, em termos de programa de imigração, não te sobram muitas opções. E como eles tinham pouco dinheiro, você também não pode ficar brincando pagando College para lá e para cá. Então, querendo ou não, Manitoba te entrega muito em termos de imigração, né? Exatamente. Então, assim foi o combinado. Eu falei, vamos fazer essa nova rota aqui, né? Você vai para estudar, enquanto você estiver estudando, eu já vou chegar, já vou trabalhar e eu vou aplicar e eu vou buscar a nossa residência permanente. Então, aí decidimos por fim. Mas uma coisa que me virou, que terminou de virar minha chave aqui para a Winnipeg, foi um post que a Lúcia fez. Porque em toda aquela agonia que me dava, eu corria lá no Instagram dela. Tipo, vamos olhar aqui, vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. E aí ela fez um post que casou muito ali com a situação ali, com a aflição que eu estava sentindo. Sobre a Winnipeg. E eu peguei e falei, quer saber? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu já tinha até assim, eu não estava mais nem falando para ela sobre essa reviravolta, porque, poxa, a gente cansa a pessoa também, né? Então eu falei, não, é isso aí mesmo e tal. Então viemos aqui para a Winnipeg e daí tem os detalhes da história aqui, que já vamos falar sobre isso. Mas só para adiantar, deu tudo certo. É, agora é bem interessante de frisar que a Lúcia, aqui em Manitoba, como é que funciona? É você com seis meses de experiência de trabalho, você se torna elegível para o programa provincial. É óbvio que não é só essa regra, né? Tem toda uma regra, mas o cerne do programa é exatamente isso. Então com um ano de college do Heitor, a Lú teria um ano de visto de trabalho. E nesse um ano, meus amigos, essa mulher, ela trabalhou. Ela trabalhou e o que que acontece? Aqui, por causa do NOC, da área de trabalho que ela conseguiu essa experiência, ela não precisaria fazer o... Teste do IELTS. Teste do IELTS, que é o temido de tantas pessoas. Então ela não precisaria comprovar inglês para esse programa específico de imigração, para essa área específica que ela estava trabalhando. Então ela conseguiu unir todos os pontos importantes para ela conseguir imigrar. E ela conseguiu aplicar para residência permanente em quanto tempo? Em 11 meses e alguns dias. Menos de um ano. O Heitor não tinha terminado o college dele. Pensa bem, ele sequer tinha terminado o college, terminado os estudos de um ano, não é de dois não. É de um ano e a Lú já tinha conseguido, com essa força de vontade dela, já tinha conseguido aplicar para a residência permanente. Não é para nomeação provincial, é para a residência permanente em menos de um ano. Então muita gente acaba criticando aqui a província de Manitoba, a cidade de Winnipeg, mas tem tantos pontos positivos para tantos perfis que a gente acaba só dando ênfase no negativo e não olha o quanto que o positivo nos impacta. Assim como impactou na história da Lú. Exatamente, exatamente. Então aqui pode ter todos os defeitos como tem em qualquer outra cidade do Canadá, como no Brasil, mas eu sou eternamente grata às portas que foram abertas para a gente aqui. Eu só tenho a agradecer. Então já teve vezes de eu parar lá na janela do meu prédio e cruzar os braços, olhar e falar isso para o Heitor, falar que não tinha outra cidade, outra província que teria dado tão certo quanto deu aqui em Winnipeg, aqui em Manitoba para nós. Especificamente Winnipeg, porque é uma cidade que tem tudo o que vocês precisam, né? Então até eu sou de Maringá, que tem pouco menos de meio milhão de habitantes. Então Manitoba com 700 e poucos mil habitantes já é uma cidade grande para mim, não vejo aqui como uma cidade pequena. Porém, entendendo aqui a dinâmica da cidade, você vê que a cidade tem uma ótima estrutura, é uma cidade grande, mas tem esse ar de interior, né? Então se casou perfeitamente para nós, aqui para a nossa família. Então você está satisfeita com a escolha da cidade? Totalmente satisfeita. Estão felizes aqui em Winnipeg? Muito. Não sei se eu vou ficar aqui para sempre, que para sempre é muito tempo. Porém, quando nós viemos, eu só via a Winnipeg como uma porta de entrada. Hoje já tem muita coisa que segura a gente aqui, principalmente o custo de vida, a compra de um imóvel. Então tem pontos muito positivos aqui na província, especificamente aqui em Winnipeg. Então é isso pessoal, eu trouxe a história da Lu justamente para trazer esse outro olhar da província de Manitoba para vocês, que muita gente acaba realmente só focando no lado ruim e esquece o quanto, quão forte pode ser o impacto positivo, principalmente em termos de imigração. Sem contar no custo de vida e estrutura da cidade, assim como a Lu estava falando. Você está feliz? Muito feliz. Eu estou feliz, inclusive o Heitor, que nunca deu aquele match ali na carreira no Brasil, aqui em menos de um ano estando no Canadá, estava empregado em uma grande empresa canadense e trabalhando na área dele. Então, com certeza, existem os pontos negativos daqui, os quais me incomodam, com certeza. Só que os pontos positivos que nós temos aqui, eles pesam muito mais aqui para a gente. E é uma frase que eu costumo sempre falar, principalmente lá na jornada, né? Nessa balança ali da imigração, realmente, os pontos positivos, eles precisam suplantar os pontos negativos. É assim que a gente consegue fazer uma boa escolha da cidade. Principalmente uma escolha nesse momento crucial, que é a sua entrada aqui no Canadá. Então, escolha como porta de entrada para o país. Então, você está feliz, contente com a sua escolha? Já aplicaram para residência permanente? O Heitor já está trabalhando na área dele, que inclusive, ele é engenheiro civil para uma grande empresa, né? Aqui no Canadá, tudo está fluindo, o seu filho se adaptou à escola, está indo na escola também. E é isso. Exatamente, é isso. Viemos fazer o que precisávamos fazer, fizemos, não tínhamos outra opção. A nossa opção era só essa, era só fazer dar certo. Sem o PR, ninguém ia voltar para o Brasil. Exatamente. E essa é a mensagem que a gente quer deixar aqui para você, que muitas vezes a gente acaba querendo ir. Ah, eu quero ir para a melhor cidade possível neste momento. Contudo, talvez, essa melhor cidade não vai conseguir permitir que você imigre de acordo com a sua realidade financeira, de acordo com o seu perfil de imigração. Por isso que é tão importante você saber escolher a melhor cidade para você chegar aqui no Canadá. Depois que você consegue conquistar tudo isso que a Lu e o Heitor, eles conquistaram, né? Conseguiram a residência permanente, o emprego na área. Você respira uma outra realidade aqui no país e outras portas começam a se abrir. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você hoje. Tem algum conselho para quem ainda está no Brasil? Bom, o conselho que eu sempre dou, não desista. Quando você vê ali que as coisas estão apertando, aperta teu passo também e vai. Foca na tua residência permanente, porque depois que você tiver a tua residência permanente, nós estamos já muito próximos, né? Estamos ali já no finalzinho, aguardando. Depois que você tiver a tua residência permanente, aí, meu amigo, é um beijo e um abraço. Aí você vê o que você vai fazer da tua vida. Exatamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem acompanhado este vídeo. Se você é novo aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever por aqui. Tem um sininho aqui do lado. Clique nele que você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. Deixe o seu like aqui para nós, que ele é muito importante para o YouTube distribuir o nosso conteúdo por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. É isso? Com certeza. E vemos a Lúcia de volta em Winnipeg. Quem sabe, né? Só que em outra paisagem, tá? Vai ser inverno, né? Em outra paisagem. Menos 40, hein? Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.